A Prefeitura de Arassatuba publicou hoje no Diário Oficial a homologação da TUA como empresa de transporte coletivo. A Priscila Andrade está no Terminal Urbano e ao vivo conversa com a gente. Priscila, bom dia. O que isso significa na prática? Bom dia para você que está se preparando para pegar o seu ônibus bom do dia a dia. Para você que está pensando em vir aqui para o Terminal Urbano, Rodoviário Urbano de Arassatuba. Aqui, ó. Seja muito bem-vindo com outras pessoas também que estão esperando o seu ônibus. E nós estamos novamente aqui porque nós temos uma nova etapa. A Prefeitura hoje homologou, está oficialmente afirmada que a Transportes Urbanos Arassatuba Limitada atua, vai assumir todo o serviço de transporte público. Desde que foi anunciado no fim do mês passado. Foi rápido esse processo. Começou com o anúncio porque novamente a TUA vai assumir. Hoje foi a publicação. Agora, sabe quanto falta? Para que toda a transformação aconteça, incluindo nova tarifa de ônibus, a exigência da licitação que foi anunciada dia 24 para que os ônibus se adequem às novas regras, falta só a assinatura da Prefeitura, que ainda não tem data para acontecer. Mas a pensar sobre a agilidade que esses passos estão ocorrendo, não vai demorar muito. Mas aquela, até lá, você, eu e quem utiliza o ônibus, vai utilizar o cartão e se prepara para contar moeda. Porque vai passar de 3,40 para 3,60. Por enquanto, as moedinhas de 3,40 cartão estão funcionando. Mas como já me falaram tantas vezes desse terminal, eu vou mostrar uma coisa para vocês que virem e mexem o povo e estão falando. Olha aqui, inclusive, isso aqui é mais famoso que o Marcelo Casagrande e a Jéssica juntos. O famoso buraco. Olha aqui, o buraco, inclusive, tem o meu tamanho, praticamente. E eu vou te falar mais. Ó, tem gente que fala até que é uma cratera. Ah, mas Priscila, esse buraco, para que esse buraco você está falando desse buraco? Meu amigo, minha amiga, você que anda de ônibus, sabe quando a gente está lá saculejando? É gostoso? Não é. Não, mas você vem para o trabalho, fica saculejando desse jeito. Olha aqui, vem aqui, Ever, comigo. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Graças a Deus. Como é que você chama? Benê. Seu Benê e Priscila? Prazer. Tudo bom? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou um cidadão de São Paulo e hoje eu estou no sítio, eu estou em Guararapes, mas eu frequento muito aqui, Aracatuba. Gosto de ir assim. Deixa eu, deixa eu, dá uma olhadinha. Aquela cratera que o senhor viu ali. Vem cá, esse buraco aqui não tapa ontem? Não, veja bem, você não viu nada, ainda bem que asfaltaram aqui. Asfaltaram e deixaram o buraco aberto? Não, não, esse buraco é recente. É recente. O senhor caiu também nesse buraco? É, a minha canela aqui está machucada até hoje aqui, ó. Meu amigo, espera. Aqui, eles deram um, deram, passaram um asfaltinho. Isso aqui deve ser coisa mal feita, né? Vem cá, o senhor utiliza um ônibus? Utilizo. É fácil para o senhor lá se locomover dentro do ônibus? Não, eu, por exemplo, eu me viro, mas eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade, principalmente idoso. Aquele exemplo que eu te dei, o cara chega aqui na roda, ele para longe do meio fio. Na hora da pessoa descer, ela tem dificuldade. Eu vou mostrar isso aqui na prática, vem cá, aponta para mim, deixa eu ver se eu não tenho ônibus passando, está ótimo. O que o senhor Bernardo está falando é isso aqui, ó. Praticamente, quem é idoso, quem tem alguma dificuldade, tem que fazer praticamente um rapel, ó. Olha aqui, ó. Tu tem que te esforçar mesmo. Eu sou pequena, olha aqui. Aí o ônibus para. Para aí, motorista. Para longe do meio fio. Tem que dar um passo, né? Tem que dar um pulo ali, né? Olha aqui a situação. Vamos ver aqui. Tem ninguém vindo. É um absurdo o serviço aqui, não é? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu rodo muito aqui em Araçatuba, agora é que começaram a asfaltar aí, entendeu? Mas deixaram a cidade completamente abandonada. Eles ficaram oito anos aqui governando, está totalmente abandonada. Obrigada, viu, CB, né? Se o pessoal que já está por aqui, a situação, imagina, o pessoal que fica mandando mensagem para o WhatsApp que está bombando. Foi por isso que a nossa Jéssica Tabas e o nosso Ever Santurião chegaram, acordaram cedo e foram acompanhar de perto esse balança e quase cai dos ônibus aqui em Araçatuba. Vamos assistir. Agora são 6 horas e 13 minutos, o dia nem amanheceu ainda e a gente já está aqui no ponto de ônibus da Vila Alba, Zona Norte de Araçatuba, para esperar o ônibus. Enquanto ele não chega, o jeito é sentar aqui e ficar aguardando. Isso para a gente, você pega o ônibus todo dia, esse horário, para ir trabalhar? Para ir trabalhar. O que você tem para falar sobre a situação dos ônibus aqui de Araçatuba? Os motoristas deveriam ser mais educados, né? Porque não para no ponto, não se respeita os mais velhos, né? E a situação também é bem precária. E depois de papo vai e papo vem, o ônibus finalmente chegou. Foram quase 10 minutos de atraso, mas os passageiros e a nossa equipe conseguiram embarcar. Bom dia. Bom dia. Duas passagens. Bom dia, gente. O trajeto treme daqui, balança dali, segura para não cair. Quem imaginou que andar de ônibus fosse tão difícil, hein? Até para entrevistar os passageiros, a gente sofreu. Que isso? Um ônibus desse daqui, praticamente uma porcaria, né? Balança bastante, eu estou vendo que a gente não consegue. Tudo bem, o problema é velho. Em Rio Preto é 3h20, aqui é 3h40, vai para 3h65, onde já se viu? Dia de sábado eu saio às 14h do serviço, não tem ônibus que passa do Lago Azul, que passa na Graça Aranha, não passa. E ele passa lá na Avenida Brasília, 3h da tarde, 3h, 3h10, é o horário que eu pego. Vou pegar no terminal 3h20, e isso quando esse daqui espera o Lago Azul chegar. Caso contrário, vou pegar só 4h20, vou chegar em casa às 5h da tarde, saindo às 14h do serviço. Eu acho isso um verdadeiro descaso com nós, usuários. Dia desses, a Ana Cláudia mandou fotos para o nosso WhatsApp mostrando o ônibus quebrado. Ela saiu do trabalho quando teve essa surpresa, diga-se de passagem, nada agradável. Ele parou, simplesmente parou e não quis pegar mais, e o rapaz ficou tentando fazer ele funcionar, ele começou a sair fumaça, aí a gente ficou com medo e acabou saindo do ônibus. Aí tanta gente pediu outro ônibus, aí ele ligou para vir outro ônibus para a gente vir embora, mas nisso já tinha passado uns 20 minutos, quase meia hora. Bom, o ônibus já está chegando aqui no terminal rodoviário da cidade, fica logo ali na frente. A gente vê que agora são 6h44 da manhã, ele está dentro do horário ainda, segundo os passageiros, mas para ele conseguir chegar a tempo ali no terminal, a gente percebeu que ele correu muito o caminho todo. E foi só colocar o pé no chão do terminal urbano de Araçatuba para mais problemas surgirem. Temos que ir para sentar a casa, no postão, e o da mandarim está quebrado, agora nós perdemos o horário lá, por causa do quê? Por causa da porcaria do coletivo. Acabaram de te avisar que não vem? É, não vem, está aqui porque quebrou, que nós tínhamos que pegar, não tem. Se chegou atrasado, os outros já vão saindo. Então já perdeu o outro ônibus? Já perdemos agora, não é só eu não aí, ó. E eu trabalho, aí elas trabalham. E tem que fazer o quê agora? Então, tem que esperar o outro, cada que meia hora. Isso está errado, se está chegando, devia fazer, esperar. A senhora ia para onde agora? Para o AME, e tem horário lá, gente. Fora esses transtornos, a população ainda tem que conviver com a ideia de que a empresa responsável pelo transporte urbano em Aracatuba continue operando na cidade por mais 10 anos. É que a TUA foi a vencedora da licitação realizada pela Prefeitura no mês passado. De mais de 50 empresas convidadas para participar da disputa, ela foi a única a enviar uma proposta. A gente sofre, que é um coletivo todo dia. Eu não queria falar não, mas a gente tem que falar, que a gente sofre. A gente levanta cedo, é uma correria danada para quando acaba de chegar no terminal por causa de um segundo perder o ônibus, tem que esperar o outro, é duro, né? Ainda mais no frio, é difícil. Rapaz, difícil, hein? Olha, coragem. Parabéns para vocês, viu? Mas tem gente que faz isso há anos aqui em Aracatuba. E a gente tentou uma resposta junto da TUA, esperando um retorno. Depois de tanto a gente mostrar, porque a gente não só fala, a gente mostra. A gente mostra as reclamações e até agora nenhum sinal de vida, nenhuma resposta. Mas a gente sempre mantém as portas abertas para qualquer resposta, uma que seja. Por enquanto, meu povo, vamos aguardar, porque ainda vai demorar um tempo, até a assinatura, por enquanto a tarifa é a mesma, R$ 3,40. A única certeza, são 20 anos, meu amigo. Segura que é tua, com você, Jéssica. É, Priscila, e só para reforçar o pessoal de casa, a passagem hoje está custando R$ 3,40, mas o aumento é um pouquinho maior, viu, Priscila, do que você disse? Vai para R$ 3,65. Então você imagina só essa diferença, todo dia no bolso realmente pesa, né? E olha só, Priscila, você viu aí na reportagem, eu e o Éver, a gente acordou bem cedo, estava ali com cara de sono, eu mesma nem passei maquiagem, a gente foi de cara limpa mesmo, para a rua, para sentir aí na pele o que vocês, moradores aqui da cidade, passam. E olha, quem está falando isso não é a Jéssica apresentadora, não, a Jéssica repórter, viu? É a Jéssica munícipe, que mora aqui na cidade, assim como a Priscila usa, já precisou muito de transporte coletivo, e cada vez a gente vem reparando aí nessa piora, uma piora, nunca nada melhora, né, Priscila? Só piora. Bom, tem WhatsApp na tela, vou agradecer a Priscila pelas informações, valeu, viu, Pri? Bom, vou pedir para o WhatsApp aqui na tela, ó, se você tiver algum problema com o transporte coletivo de Aracatuba, faça igual a Ana Cláudia e vários outros telespectadores, manda aqui para a gente fotos se o ônibus quebrar, se alguma coisa acontecer, manda o seu problema aqui para a gente. Olha, o nosso WhatsApp é o 18991453155. Manda porque a gente vai tentar fazer a nossa parte, a gente vai até onde você estiver, faz o seu trajeto, te escuta para tentar aí conseguir uma solução.